Em tempos longínquos, uma vila era atormentada por um dragão chamado Coca. Eis que um dia surge um cavaleiro de seu nome Jorge com coragem para o enfrentar. Do combate, reza a lenda, Jorge saiu vitorioso. Dia 22 de junho, Monção revive esta tradição, à qual se junta a secular e majestosa procissão do corpo de Deus. Visite-nos e celebre connosco. Monção espera por si. Legenda por Sônia Ruberti